Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Presidência, deputado Jari, seja bem-vindo, meu irmão. Boa tarde a todas e todos, sejam todos bem-vindos. Deputado Eliomar, deputado Valdeck, deputado Eurico Júnior, deputado Carlos Mink, deputado Jari, deputada Renata, deputado Luiz Paulo, deputada Paula Tringuelê, não, Renata, Dani, Célia, deputada Marta, deputado Valdo Seaz, Alexandre Quinoploch, aristotelicamente, Sérgio Lobac, Carlos Macedo, Serginho, Alexandre, Alana, Marcos Vinícius, Rodrigo Amorim, Valdeci, ok, vamos à pauta. As assessoras e assessores também, boa tarde. Anuncio, em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei 4003, de 21, de autoria, deputado Alexandre Quinoploch, que dispõe sobre as normas de concessão e utilização do cordão de girassal como símbolo da identificação das pessoas com deficiências ocultas no Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade com emendas da pessoa com deficiência favorável, de economia e dos comércios, favorável com as emendas da CCJ, de saúde, favorável com as emendas da CCJ, de orçamento, favorável com as emendas da CCJ. Relatores, Marta Rocha, Jorge Felipe Neto, Marta Rocha, Marta Rocha e Eliomar Coelho. Dependendo de pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, a pessoa com deficiência, economia e saúde e da Comissão de Orçamento. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, o projeto de lei 4303 de 21, de autoria do deputado Alexandre Knoploch, que dispõe sobre as normas de concessão e utilização do cordão de girassol como símbolo de identificação das pessoas com deficiências ocultas. O projeto recebeu nove emendas. O parecer da CCJ é favorável à emenda número 6, favorável com subemenda às emendas 7 e 9, prejudicadas às emendas número 1 pela emenda número 1 da CCJ, a número 4 pela emenda número 2 da CCJ, a número 5 pela emenda 3 da CCJ, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo, senhor presidente. Que a presidência defere pela comissão... Mas como é em discussão única? Não, substitutivo... Vossa Excelência poderá pedir forma final, senão vai é dação final. Vou também pedir forma final de redação, pois não. Que a presidência defere pela comissão da pessoa com deficiência, deputada Franciane Mello. Deputada Franciane Mello. Deputado Marcelo Cabeleira. A presidência designa relator, deputado Luiz Paulo. Obrigado. Senhor presidente, no mérito, voto favorável com o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Pela Comissão de Economia, deputado Valdez Carneiro. Presidente, no mérito favorável, acompanhando o parecer emitido pela CCJ. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Elogiando mais uma vez a iniciativa do deputado Alexandre Kinnoploch, nesse tema que é tão importante, que trata da questão da identificação das pessoas com deficiências ocultas, o nosso parecer favorável nos termos do parecer da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Eliomar. Presidente, eu acompanho o parecer da CCJ. Com os pareceres emitidos em votação, substitutivo, conforme a final de redação que a presidência já definiu. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a autógrafa. Declaração de voto, presidente. Final da pauta, por favor. Deixar aberta também a coautoria. Ok. Deputado Alexandre Kinnoploch, deixa aberta a coautoria. Algum parlamento queira ser coautor? Deputado Sérgio, deputado Eurico, deputado Marcos Vinícius. Eurico já foi. Anuncio em tramitação ordinária, em votação, em segunda discussão, redação do vencido, assim emendado. Projeto de lei 13.01. Marcelo Dino também, que é coautoria. Alana também. Projeto de lei 13.01. A de 12, de autoria, deputado Vaguinho, que assegura o acesso às técnicas de preservação de gametas e ao tratamento para a procriação medicamente assistida aos pacientes em idade reprodutiva, reprodutiva, submetidos ao tratamento de câncer no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecer as emendas de plenário da Comissão de Constituição e Justiça, favorável a número 1, 2, contrário a emenda 3, de saúde, favorável às emendas 1, 2, e contrário a 3, de defesa dos direitos humanos e cidadania, favorável a 1, a 2, contrário a 3, de orçamento, favorável. Relator de Carlos Mink, Rosenberg, Reis, Renata Souza e Marcio Pacheco. Em votação, o parecer da comissão... O projeto foi emendado na comissão de redação. Então, vamos votar primeiro a emenda de redação, que é assim emendado. Então, em votação, a emenda de redação. Senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Em votação, o parecer da comissão de Constituição e Justiça, favorável a 1, 2 e contrário a 3, senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. vai à redação final. Em segunda discussão, a redação do vencido é assim emendado. Projeto de lei 4564A de 18, de autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a identificação de pacientes não identificados na rede de saúde do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, quem queira discutir, encerra a discussão, em votação, em emenda de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Em votação, o projeto é assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai ao autógrafo. Em segunda discussão, a redação do vencido, o projeto de lei 5522A de 22, de autoria da deputada Enfermeira Rejane, que dispõe sobre a criação do programa estadual de prevenção ao alcoolismo entre mulheres e da outras providências. Em discussão, não havendo o que querer discutir, encerrada a discussão, o presidente proposta recebeu quatro emendas e retorna às comissões. Em discussão única, o projeto de resolução 11, de 78, de 22, de autoria do deputado Dionísio Lins, que concede a medalha tiradente e o respectivo diploma ao advogado, empresário e seletíssimo senhor Ricardo Chartini, parecido à comissão de normas internas e proporções externas, favorável ao relator deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai à promulgação. Projeto de resolução número 11, 81, de 22, de autoria do deputado Elton José, que concede medalha tiradente e o respectivo diploma ao senhor Lourivaldo Nascimento Júnior, tenente-colonel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, parecido à comissão de normas internas e proporções externas, favorável ao relator deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai à promulgação. Projeto de resolução 11, 83, de 22, de autoria do deputado Léo Vieira, concede medalha tiradente e o respectivo diploma à senhora Zélia Maria Correia, diretora do Colégio Estadual José Maria de Brito, intercultural Brasil-Japão. Parecido à comissão de normas internas e proporções externas, favorável ao relator deputado Márcio Canella. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai à promulgação. Projeto de resolução nº 12, 81, de 22, de autoria do deputado da enfermeira Rejane, concede o prêmio Cidadania, Direito e Respeito à Diversidade, a Alexandra Fátima da Silva de Oliveira. Parecido à comissão de normas internas e proporções externas, favorável ao relator deputado Chico Machado. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Luiz Paulo. No projeto de resolução nº 12, 81, de 22, que a vossa excelência acabou de aprovar, é pedir para a comissão de redação corrigir a emenda. Está projeto, está Direito e Respeito, com dois T's. É respeito. É só a comissão de redação corrigir a emenda. Presidente. Abstenção, deputado Samuel Malafaia e Célia Jordão. Sobre a pauta, deputado. Da próxima. Anuncio, incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação, em primeira discussão, projeto de lei 999, de 19, de autoria do deputado Filipe Obel, concede anistia administrativa aos ex-bombeiros militares, excluídos ou licenciados ex-ofícios, que tiveram ingresso no quadro de carreira do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, entre os anos de 1998 e 2000, pareceres da comissão de condicionalidade com emendais de servidores públicos contrários, de defesa civil favorável, de orçamento, finanças fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Flávio Serafim, Rosenberg Reis e Márcio Pacheco. Dependendo de pareceres das comissões de condição, de justiça, servidores públicos, defesa civil e orçamento. A presidência chama os trabalhos à ordem em relação ao Projeto de Lei nº 1281, de 1922. Chama os trabalhos à ordem, segundo a autora, a homenageada já havia recebido essa homenagem. Então, a gente desconsidera a votação, chama os trabalhos à ordem, desconsidera a votação e retira o Projeto de Lei nº 1281, de pauta. Obrigada, presidente. Pedido do autor, da autora. Para emitir e parecer pela Comissão de Constituição e Justiça sobre as emendas de plenário, deputado Luiz Paulo. Antes, porém, questão de ordem, deputado Valdeque. Espera aí, espera aí, Valdeque. Está aberto. Alô, alô, sim. É só para... Opa, está falhando aí. Alô, acho que voltou. Para fazer um registro aqui em plenário, eu tinha feito por escrito. Eu tinha feito por escrito, André. Eu tinha retirado as minhas emendas de nº 7 e nº 8. Já tinha feito por escrito e aproveito para reforçar o que eu fiz por escrito agora. As emendas 7 e 8 de minha autoria foram formalmente retiradas. Obrigada. Obrigada. O som aqui do microfone de a parte. Vê se não está encostando ali onde desliga aí. Vê se não é esse o problema. Presidente, apenas fazer o registro que eu havia apresentado uma emenda e fui procurada pelas pessoas que estão sendo impactadas diretamente por esse projeto e retirei, oficiando a CCJ, a minha emenda. Obrigada. Deputado Luiz. O senhor me convocou, senhor presidente, para dar o parecer. Ok. 7 e 8, as emendas foram retiradas. De 1 e 2 a 5. O deputado Luiz Paulo, por favor. Senhor presidente, esse projeto já vê a pauta em primeira discussão, recebeu emendas de plenário e recebeu também emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Assim posto, emito parecer em relação às emendas de plenário, contrário a todas as emendas, optando por substitutivo e pedindo a vossa excelência forma final de redação. O que a presidência defere? Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Flávio Serafini. Parecia favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Defesa Civil. Subtenente Bernardo. Está fechando? Aí. Parecia favorável. Pela Comissão de Orçamento, deputado Eliomar. Deputado Eliomar. Ah, perdão, Eliomar. O presidente se encontra no recinto. Senhor presidente André Siliano, o parecer é favorável. Com os pareceres emitidos, em votação substitutivo, perdão, em votação parecida, Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Projeto de Lei 4139, de 21, de autoria, deputada Tia Ju. 3139, 3139, que dispõe sobre a publicização da lista de medicamentos disponíveis para abastecimento da rede pública estadual de saúde no site oficial do governo do Estado do Rio de Janeiro, na forma que especifica. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade, de saúde favorável, de orçamento favorável. Relator dos deputados, Rodrigo Amorim, Marta Rocha e Márcio Canella. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça de Saúde e de orçamento, para emitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Ok. Deputado Luiz Paulo é autor de emenda. Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, o parecer é favorável às emendas número 1, 3, 4 e 5, favorável com subemenda à emenda número 2, prejudicada à emenda número 6, pela aprovação da emenda número 5. É o parecer, presidente. Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. O parecer é favorável, acompanhando os termos do parecer da CCJ. São de Orçamento, deputado Márcio Canella. Parecia favorável, senhor presidente, acompanhando a CCJ. Os pareceres emitidos em votação, em votação para a CCJ. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Em votação, projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai à redação do vencido para a segunda discussão. Final, por favor. Projeto de lei 6200-22, de autoria de deputada Dani Monteiro, que torna obrigatória a participação dos estudantes nos processos internos nas escolas da rede estadual de ensino e regulamento à criação e alteração de normas internas nas mesmas. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade com emendas de educação favorável de assuntos da criança e do adolescente do idoso favorável. Relatores, deputado Luiz Paulo, Flávio Serafini, Flávio Serafini. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça de Educação de Assuntos da criança e do adolescente do idoso, há as emendas de plenário. Para emitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Deputado Rodrigo Amorim. Presidente, parecer favorável às emendas 1, 2, 3 e 4, favorável com subemenda às emendas 5 e 6. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafini. Deputado Flávio Serafini. Deputada Marta Rocha. Parecer favorável nos termos do parecer da CCJ. Pela Comissão de Assuntos da criança e do adolescente do idoso, deputada Rosane Félix. Deputado Rosane Félix. Deputado Wellington José. Deputado Alana Passos. Presidente, boa tarde. Favorável. com os pareceres emitidos. Em votação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Favorável com emendas. Senhores que aprovam, vençam como estão aprovados. Em votação, parecer as emendas de plenário da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, vençam como estão aprovados. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai redação do vencido para a segunda discussão. Estão presentes os deputados eleitos Tiago Rangel e Arthur Monteiro. Sejam bem-vindos. Incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47, o regimento interno e tramitação ordinária na primeira discussão, projeto de lei 1351, de 19, de autoria de deputados, deputados Samuel Malafaia e André Siciliano, que altera a Lei nº 5.517, de 17 de agosto de 2019, acrescentando os parques estaduais como áreas livres de produtos fumégeros. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça de Prevenção e Uso de Droga Dependente Químico em Geral, Desporte e Lazer e de Orçamento. Para emitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, projeto de lei 1351, de 19, de autoria dos deputados Samuel Malafaia e André Siciliano. que, eventualmente, preside essa sessão. Que altera a Lei nº 5.517, de 2009, acrescentando os parques estaduais como áreas livres de produtos fumígeros. Parecer é pela constitucionalidade com emendas. Emenda modificativa emmenta, emenda modificativa ao parágrafo 2º do artigo 2º, alterado pelo artigo 1º, e emenda aditiva nº 3, acrescentando o artigo 4º ao projeto. É o parecer, senhor presidente. Constitucionalidade com emendas. Presidente. Deputada Marta. Uma questão de ordem. Como o projeto trata, em última análise, de um comportamento para preservação da saúde, eu queria solicitar a vossa excelência que a Comissão de Saúde desse parecer. A licença da Eferp, de vossa excelência, já convido a vossa excelência para emitir o parecer. Parecer favorável. Pela Comissão de Prevenção, Uso de Drogas e Independentes Químicos, deputado Daniel Librelon. Deputado Daniel Librelon. Deputado Subtenente Bernardo. Acompanha-se e esteja junto. Pela Comissão de Esporte e Lazer, deputado Wellington José, deputado Bebeto, deputado Daniel Librelon, deputado Marcelo Dino, presidência designa, relatora especial, deputado Atia Ju. Esporte. Senhor presidente, acompanho o projeto de autoria do deputado Samuel Malafaia e vossa excelência, Adécio Ciliano, que altera a lei 5.517, acrescentar os parques estaduais como áreas livres de produtos fumígeros. Eu acompanho o parecer da CCJ, presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Favorável. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, o presidente proposta recebeu sete emendas e retorna às comissões. Projeto de Lei 5.669, de 22, de autoria do deputado Renata Souza, que inclui o Dia do Teatro dos Oprimidos no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, consolidado pela Lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010. Dependente de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Cultura e Defesa do Direito da Mulher. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, eu estava aqui brigando com a passividade do deputado Carlos Mink. A partir de hoje, não pode fumar nos parques, Sr. Presidente. Mas isso é questão de incêndio. Projeto de Lei 5.669, de 22. Mas não vou acender agora. Projeto de Lei 5.669, de 22, de autoria da deputada Renata Souza, que inclui o Dia das Oprimidas no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro. Parecer é pela juridicidade com emendas. Sr. Presidente. Com emendas. No plural. Ok. Pela Comissão de Cultura, deputado Eliomar. Augusto Boal. Acompanhe o parecer da CCJ, presidente. Precisamos de quinta-feira nos rever. Nos vemos. Se quiser, já marco. já para a próxima quinta. Vamos embora. É só o plenário decidir. Pela Comissão de Defesa do Direito da Mulher, deputada enfermeira Rejane. Deputada. Deputada enfermeira Rejane. Está presente, deputado eleito Carlinhos do BNH. Seja bem-vindo, meu irmão. Sr. Presidente. Já, já, Março. Aperta lá. Obrigado. Meio de abril de 2022, de autoria, deputada Renata Souza. Inclui o dia do Teatro das Oprimidas no calendário. Projeto é de relevante interesse público, pois prioriza a comemoração do Teatro das Oprimidas, importante equipamento cultural que surgiu em 1986 como centro de pesquisa e difusão da metodologia específica do Teatro do Oprimido, em laboratórios e seminários, ambos de caráter permanente para revisão, experimentação, análise e sistematização de exercícios, mas também de jogos e técnicas teatrais. Nos laboratórios e seminários, são elaborados e produzidos projetos socioculturais, espetáculos teatrais e produtos artísticos, tendo como alicerce a estética do oprimido. Pelo exposto, o parecer é favorável ao projeto 5669, de 2022. Com os pareceres emitidos em discussão. Senhor presidente, bem rápido. Eu queria parabenizar a deputada Renata por esse projeto e dizer que Partido Alferes tem aldeia de Arcozelo, centro cultural de Pascoal Carlos Magno, que tinha a casa do Pascoal em Santa Tereza, e Augusto Boal, do Teatro dos Oprimidos, foi o grande mestre e deu muito curso lá em Pati. E a aldeia está sendo toda recuperada agora no período do projeto lá, feito pelo meu filho, que é o prefeito de Pati. Então, nós vamos ter o berço também do Teatro dos Oprimidos dentro da aldeia de Arcozelo, em Pati do Alferes. Parabéns, Renata, e parabéns a todos que defendem esse projeto. Para de discutir. A presidência convida a Tia Ju para estar na presidência, para discutir, deputada Renata Souza. Renata Souza. Boa tarde a todas e todos. Fiquem todas e todos com a figura competente da deputada Tia Ju. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, aqueles e aquelas que compõem todo o trabalho artístico, político e pedagógico do Teatro das Oprimidas aqui presente hoje nessa casa. Muito obrigada pela presença de vocês. Bom, o projeto inclui o dia do Teatro das Oprimidas no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro. Isso significa que o Teatro das Oprimidas, que tem uma importante metodologia de trabalho político, artístico e pedagógico, que se expande há mais de dez anos em cinco continentes do mundo, por meio da rede Magdalena Internacional e através do trabalho incansável da criadora Bárbara Santos. Bárbara Santos é uma mulher negra, socióloga, escritora e dramaturga carioca que contribuiu de maneira importante para a concepção do Teatro das Oprimidas. De acordo com Bárbara, a metodologia do Teatro das Oprimidas é resultado da necessidade de desenvolvimento de produções teatrais, nas quais as mulheres não sejam culpabilizadas pelas violências machistas que enfrentam, e de ampliar a participação de ativistas e artistas como facilitadoras desses processos de produção e do diálogo com o público nas sessões de Teatro Fórum. Uma das técnicas mais praticadas no Teatro do Oprimido, metodologia criada por Augusto Boal, como já foi aqui falado pelos colegas nessa sessão. Por outro lado, o Teatro das Oprimidas aprofunda a perspectiva subjetiva de problemas para explicitar a complexidade desses personagens, e, por outro lado, prioriza a inclusão da estrutura social na encenação, a fim de revelar os mecanismos de opressão que sustentam o sistema patriarcal, que, na verdade, naturaliza a violência contra as mulheres, naturaliza a violência de uma forma a ter o corpo dessas mulheres como se fossem propriedade de homens, que são, muitas vezes, ex-companheiros, atuais companheiros. Então, o presente projeto de lei tem para o objetivo celebrar esta contribuição incalculável para o teatro, para a arte do Estado do Rio de Janeiro, mas não só isso, uma contribuição política e pedagógica de discutir temas que são muito difíceis para a vida das mulheres, para a vida das mulheres pretas. Então, nesse sentido, senhor presidente, referenciar a senhora Bárbara Santos, no dia do seu aniversário, de modo também a referenciar a sua figura na atuação enquanto artista, ativista e socióloga, pela superação do contexto de injustiça e violência contra as mulheres. Então, hoje, celebrar aqui o teatro das oprimidas é fazer justiça às mulheres, fazer justiça àquelas e àqueles que também utilizam da arte para provocar debates que precisam ser superados, como a violência contra a mulher. Ontem foi o Dia Nacional de Combate à Violência contra as Mulheres, e a gente sabe o quanto o Teatro das Oprimidas ajuda nesse contexto a desvelar essas violências e propor soluções, em especial, também com o Teatro Fórum, a partir de políticas públicas. Então, o que nós pedimos aqui é o voto favorável ao reconhecimento ao Dia do Teatro das Oprimidas no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, porque entendemos que essas mulheres hoje, que estão em cinco continentes, produzem políticas a partir do processo pedagógico e artístico do teatro. Então, parabéns ao Teatro das Oprimidas, parabéns àqueles e aquelas que puderem também depositar o seu voto favorável a essa importante e pertinente ação. Muito obrigada. Para a declaração de voto, para discutir o deputado Carlos Mink. Presidente, te ajudo, Vossa Excelência sabe o quanto eu prezo a sua pessoinha solidária, o quanto eu fiquei contente com a sua reeleição, o quanto eu fico contente quando eu lhe vejo exercendo a presidência. Vossa Excelência sabe. Mesmo quando não está de culete, a nossa identidade é profunda. Eu queria... Cadê a deputada Renata? Está aqui. Deputada Renata. Renata Souza. Eu conversava com Vossa Excelência sobre o Teatro das Oprimidas. E esse dia, que a partir de agora vai ser incorporado no calendário, eu lembrava que eu tive exilado em Portugal, na época que também estava exilado em Portugal, Augusto Boal e a Cecília. E eu fui aluno do Boal no curso que ele tinha sobre o Teatro do Oprimido. É uma questão... Uma das linhas que ele desenvolveu também, Teatro Invisível, outras linhas. E eu fui muito, muito companheiro do Boal, inclusive ajudei ele quando ele se elegeu vereador aqui na Câmara de Vereadores aqui do Rio. E eu sei que o Teatro do Oprimido é algo muito, muito interessante, que visa uma percepção da concepção mesmo do teatro, da representação, de um ponto de vista diferente do que se costuma ver, a partir da percepção de camadas sociais, camadas populares. E entendo eu que o Teatro das Oprimidas é a mesma percepção a partir das mulheres oprimidas, sobretudo nas periferias, de onde a V. Exª vem e onde se formou politicamente. Então, eu fico muito contente, juntando a questão política e social à questão artística e cultural, coisa que nunca deve ser nem desprezado, nem separado. Então, eu acho que foi muita felicidade sua. Espero que isso incentive o teatro, as artes que vêm sendo tão massacradas nos tempos que correm. Eu acho que o presidente da República, cada vez que ouve falar de cultura, põe a mão na pistola ou põe a mão numa tesoura para cortar recursos da universidade, da ciência, da cultura. Então, a V. Exª foi de muita felicidade. Aliás, essa sensibilidade foi consagrada nas urnas, o que mostra que houve um reconhecimento dessa sua visão tão ampla e profunda da questão social ligada à questão feminista e à questão cultural. Parabéns, deputada Renata Souza. Parabéns, deputada, parabéns a todas aí, todas com a felicidade da aprovação do projeto. Sucesso, pessoal. Deputado Alexandre Kinoploch, declaração, antes... Encerrado a discussão, não havendo mais oradores inscritos, encerrada a discussão. Em votação, o projeto, os senhores que aprovam, pelo menos como estão, aprovado, vai à redação do vencido, para a segunda discussão. Declaração de voto, presidente. Ao final, deixa eu colocar aqui. Primeiro para a declaração de voto, ao final. Depois o Alexandre, depois a... Já está aqui a nota. Anuncio, em discussão única, projeto de resolução número 1426, de 22, de autoreio do deputado Sérgio Lobac, que concede medalha tiradentes, respectivo diploma, à senhora Beatriz Torres de Oliveira, excelentíssima juíza de direito da comarca de São Sebastião do Alto, Rio de Janeiro, pendente de pareceres das comissões de normas internas e proposições externas. Para emitir parecer pela comissão, o deputado Tiago Pampolha, deputado Márcio Canella, deputado Rosenberg Reis. Presidente, só para lembrar que o deputado Tiago Pampolha, ele agora é um deputado vice-governador. Agora é o nosso vice-governador, mas eu tenho que cantar aqui, até ele tomar posse. Até o dia 1º de janeiro, continuará deputado Tiago Pampolha. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado, a presidência designa relator especial, deputado Alexandre Quinoploque. Favorável, presidente. Com o parecer emitido em discussão, não havendo o que é que ele discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado, vai a promulgação. Há sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto 1443, de 22, de autoria da deputada Célia Jordão. Os senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado. Há sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto 1444, de 2022, de autoria da deputada Célia Jordão. Os senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado. Há sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto 619, de 22, da deputada Célia Jordão. Os senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado. Há sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto 6238, de 22, da deputada Célia Jordão. Os senhores que aprovam e permaneçam como estão, Aprovado. Nada mais a tratar na ordem do dia. Antes, porém, para declaração de voto, a deputada, primeiramente, o deputado Alexandre Quinopóquio... Tem uma questão de ordem também, presidenta, antes da senhora encerrar. É só para consignar a abstenção da bancada do PSOL no projeto de resolução de número 1183 de 2022, a abstenção da bancada do PSOL, e no projeto de lei 999 de 2019, colocar o voto contrário da bancada do PSOL, senhora presidenta. Muito obrigada. Consignado aí a abstenção da bancada do PSOL. Para declaração de voto, o deputado Alexandre Quinopóquio. Obrigado, presidente Tia Ju. Presidente, declarar que essa lei que nós propomos aqui, queria agradecer ao plenário todo, o cordão de girassol, é uma lei muito importante, que visa a gente instituir um símbolo de identificação no estado do Rio de Janeiro para as pessoas com síndromes ocultas. Uma ideia que já vem de mais de uma década introduzida à Inglaterra, chegando agora no Brasil, e a gente vai conseguir dar dignidade a essas pessoas. Além disso, a lei visa, com essa identificação, promover em estabelecimentos públicos e privados a acessibilidade e também a atenção especial para essas pessoas. Gostaria de pedir ao nosso governador, Cláudio Castro, a sanção, e parabenizar principalmente as mães que lutam tanto por melhoria de qualidade de vida para os filhos portadores de síndrome ocultas que vieram ao nosso gabinete, que lutaram por esse projeto, e agora falta apenas um passo para se tornar lei. Muito obrigado a todos. Também agradecer a todos que foram coautores. Obrigado. Parabéns à vossa excelência. É importantíssimo. Inclusive, eu também pedi com a autoria desse projeto tão importante. Só quem tem uma pessoa na família é que sabe da importância. Parece que é simplesmente um símbolo, mas vai para muito além de um símbolo. Deputada Marta Rocha, para a declaração de voto. Presidente, a minha declaração de voto é relativa ao projeto de lei 4564, de minha autoria, que dispõe sobre a identificação de pacientes não identificados na rede de saúde do Estado do Rio de Janeiro. Esse projeto é fruto do meu tempo de serviço na Polícia Civil, e ele retrata de uma maneira muito objetiva a necessidade de que todas as pessoas que cheguem à rede pública de saúde e não tenham a identificação civil, que essas pessoas possam ter as suas digitais escolhidas e ter a sua identificação datiloscópica. Isso é fundamental. É um excelente trabalho feito pelo Instituto Fegs Pacheco. E, com isso, nós também estamos indiretamente afetando não só a questão da erradicação do subregistro de nascimento, e também há uma questão que aflige hoje as mulheres, que é a questão do desaparecimento. Por trás de um desaparecimento, muitas vezes nós vamos encontrar mulheres mortas em razão do feminicídio. E o local que muitas vezes vai ser identificado essas mulheres desaparecidas é exatamente na rede pública de saúde. Então, é fundamental que nós possamos dar efetividade a esse projeto. Eu espero que o governador, no momento oportuno, faça a sanção do projeto, dizendo que esse projeto foi amplamente discutido na Polícia Civil. Muito obrigada. Parabéns, deputada Marta Rocha. Deputada Renata Souza. Senhora Presidenta, muito rapidamente, declarar o voto favorável e agradecer àqueles e aquelas que depositaram o seu voto favorável também à criação do Dia do Teatro das Oprimidas no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro. O dia que ficará celebrado, o Dia do Teatro das Oprimidas, será 15 de outubro, lembrando o aniversário de Bárbara Santos. Então, aqui nós fazemos justiça a essa mulher que consolidou a sua luta a partir do processo artístico, político e pedagógico de trazer debates tão centrais para a vida das mulheres com sabedoria teatral. Então, nesse sentido, eu acho fundamental a gente reconhecer a importância da inclusão no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, mas não só isso, senhora presidente. Lembrar que esse também é o teatro que traz o teatro legislativo, que discute projetos de leis, que essa casa, inclusive, senhora presidenta, também teve um processo muito importante a partir do reconhecimento do teatro legislativo. Enfim, discutir com outra linguagem, com linguagem artística, cultural, temas que são fundamentais para a sociedade. É isso que faz o teatro das oprimidas, é isso que faz, senhora presidente, o teatro dos oprimidos, é isso que faz o teatro-fórum, enfim, olhar a cultura como esse elemento central de discutir temas que, muitas vezes, a política em si, quão dura ela é, demora a discutir com a população, os artistas, a cultura faz com mais leveza, com mais criatividade, e trazendo para o cotidiano das pessoas. Então, fica aqui celebrado o dia do teatro das oprimidas e que a gente possa levar dentro dessa casa, que é uma casa de leis, mas também é uma casa de debates, a produção artística e cultural de maneira concreta. Viva Bárbara Santos, viva o teatro das oprimidas. Obrigada, senhora presidenta. Obrigada, deputada Renata. Deputada Dani Monteiro. Deputada Dani, parabéns, ainda não tinha dado os parabéns aí. Parabenizei a todos que colocaram o nome, os seus nomes, a todos e todas a esse pleito. É sempre um grande desafio. E parabéns, vamos aí estar novamente, como colegas, nos próximos quatro anos. Muito feliz pela sua reeleição. Obrigada, presidenta Tia Ju. Agradeço mesmo. E eu acho que nessa eleição, do ponto de vista tanto da esquerda quanto da direita, a gente vem reafirmando a participação das mulheres na política. Seja no processo de tomada de decisão, enquanto eleitorado, cada vez mais as candidaturas precisam se debruçar sobre como dialogar com o eleitorado feminino, que são as maiores fatias eleitorais, mas também, essencialmente, na participação nos parlamentos. É bem verdade que, quando analisamos as eleições majoritárias, há uma predominância de candidatos homens, brancos, de meia-idade, dito héteros. Mas, do ponto de vista dos parlamentos, é nítido a consolidação de um voto feminino, de um voto negro, de um voto pela diversidade, de um voto que cada vez mais vem elegendo mulheres, negros e negras, pelo Brasil afora. É bem verdade que também o desafio é grande, porque, ao assumir, a partir do TSE, a divisão equânime do fundo, o que você cria, na verdade, é uma distorção. Alguns partidos colocam que elegeram as maiores bancadas negras, mas, ao nos depararmos com os candidatos, nem sempre e não necessariamente o são. Então, parabenizar a Vossa Excelência, que vem de um trabalho de base, que vem de um trabalho que é ideológico, embora tenhamos as nossas divergências, mas saúdo muito a sua participação na política e parabenizo muito a sua eleição. Então, aqui, retomando ao tema que gostaria de declarar, o voto, é no projeto de lei de minha autoria, o 6200, um projeto que, na verdade, a autoria intelectual é de um estudante do Parlamento Juvenil, da cidade de Maricá, o estudante Matheus Souza, e que versa sobre a participação dos jovens na escola, na tomada de decisão. O que, para nós, é central, porque a democracia deve ser instituída não apenas nos poderes, não apenas no processo eleitoral democrático, mas em todas as estruturas do Estado. A nossa rede é uma das maiores da América Latina. No entanto, ao longo dos anos, com sucessivos ataques, é uma rede que sofre muito com a evasão escolar, uma rede que absorve muito da violência social, replicando em violência escolar. Então, o espaço da escola, muitas vezes, é nocivo, é tóxico para a nossa juventude, que, ao não participar das tomadas de decisão, ou seja, não é sobre subverter todas as regras da escola, mas é sobre se responsabilizar por elas também. Porque, quando você participa de um conselho escolar, você participa da aprovação das regras escolares, você também se compromete com elas. Então, de alguma forma, para nós, a tramitação desse projeto versa sobre o fortalecimento da democracia, versa sobre o fortalecimento da comunidade escolar e a participação juvenil nessa comunidade escolar. Infelizmente, o parecer da CCJ coloca apenas a mudança no regimento interno, e não nas regras como um todo, mas isso, certamente, para o estudante Mateus, bem como para os estudantes do Parlamento Juvenil e, para a nossa juventude da rede, no geral, é um avanço, um avanço de participação democrática, de escuta ativa. A nossa juventude é potência comunitária e pode e deve contribuir com o desenvolvimento do calendário e das ações das escolas. Então, vamos juntos pela participação juvenil em todos os espaços, aqui no Parlamento Juvenil, mas também na nossa rede estadual, também nas nossas escolas. Nada mais havendo a tratar na hora do dia, passa-se ao expediente final. O primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo, que acaba de abrir mão de estar fazendo uso da tribuna. É isso mesmo, deputado Luiz Paulo? Bom, não havendo oradores inscritos... Vossa Excelência vai falar ou não? Não. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência declara encerrada a presente sessão, desejando a todos um ótimo final de tarde, parabenizando a todos aí que estiveram nesta casa hoje, acompanhando os trabalhos legislativos. Uma ótima tarde.